Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você tem algum tipo de corressor em seu coração? Esse exercício é o que eles fazem no top da madame. No top da madame, recortez. O que é que eles fazem? Não fique no top da cama assim. Não fique no top da cama. Você não entende? Madame! Madame! Ei! Ei! Pode-se, por favor, parar de tudo isso. Por favor. Você está fazendo muito na casa. Pode-se ir para a sua casa? Eu vou para a sua casa. Por que eles fazem essas coisas na noite? Eu vou para a sua casa. Pode-se ir para a sua casa. Pode-se, pode-se ir para a sua casa agora? Antes de fazer algo... ...que você desculpe. Porque eu não sei a palavra para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Não se preocupe. Eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Se for para a sua casa. Vamos abrir sua casa. Você está aqui? Você está em um pouco. Não se preocupe. Não vai. Não vai. Vamos testar. Deus... Deus... P� você! P� você! Você está no fim! O que é isso? O que é isso? Ela viu você. Olha o seu dedo. Ela não se cobrou. Por que ela não se cobrou? Ela não se cobrou. Por que ela se cobrou? Você não sabia que seu dedo não se cobrou? Ela se cobrou. Ela se cobrou. Ela se cobrou. Uma vez mais uma vez. O que você disse que ela não pode esperar? Ela me deu a estação? Ela sabe. Ela sabe? Quem sabe o que? Margie sabe sobre mim. Eu não entendo. O que você entende exatamente? O fato de que Maggie não é tão 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 doente para ver a handwritten na mão. Por sua informação, ela me chamou de Miss Red Coates. Eu quero você. Eu quero que você lua a sua voz quando você morre. É não é sua culpa. É sua culpa. É sua culpa. O contrário, é sua culpa. Você tem que você colocou bem com a duvê. Você não tem que ver minha legis. Ou melhor, você tem que ver a porta da porta. Ela me mandou a barriga nos de vez que ela fez. Esse argumento não vai nos levar. O que é agora? O que nós fazemos? O que devemos fazer? O que devemos fazer? É simples. Fire ela. Fire ela? Exatamente. Você pode ouvir você? Você pode ouvir você. Você pode ouvir você? Você pode ouvir você? Isso vai ser complicado. Você pode ouvir você? Fire. 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 Maggi! 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 Please hurry up. Take this, Maggi. Go to the market and buy all the foodstops that are short in supply. Ok. Be fast about it. Ok? I'll go to the market. No, no, no. I'll hold it. I'll pull you back. Where are you going to? The spa. I'll be back soon. Take care of yourself. Alright, baby. I'll be back soon. There is a lot of foodstops. I will be back soon. I'll be back soon. I'll be back soon. I'll be back soon. Música Ok Good afternoon Yeah, I'm... Hey, come How are you? I do okay, sir Where are you going to? I'm going to go buy something for markets Okay Please, sit Sit Wow You are looking Gorgeous In your dress Exceptionally beautiful today Has someone said that to you today? Looking good Let me give compliments Yeah, you Ah A cap, long Nice I can never bath for two days Oh really? I never bath I have to think If I come back from market I will go use that detergent It's ready for bath Use a bath Please sit Make a sip Let me sit Let me sit Mm-hmm Let me go feed pass like this I have to smell Now it's the smell I never bath It's the smell What that smell What that smell I like e eu gosto de aromar e eu gosto de me como é isso? você me canta como é isso? eu gosto de grilhinho eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto É tudo bem, a razão que eu me chamo é que eu quero explicar para vocês o que aconteceu em casa de hoje. Ok! Ei, 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 não sei que a senhora não me disse, não. Ela não me disse, 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 não me disse. Levine-me, não me disse, não me disse essa foi a ONDAD-DUVI, só sim, com ele disse, então, o que may possa acontecer? Vais, a beleza de ser entre você e eu, não saber OC fluir Fortune, tahu. Vais eu falar, não eu disse, eu disse, alguém que a socialista não estava veux dizer, então eu disse, aْ til aох плom decks. O que é isso? O que é isso? Um... Hold on. Você está indo para o mercado, certo? Eu não estou falando antes, mas eu vou comprar algo. Por que você quer se estressar? Por que você quer se estressar? Por que você quer se estressar? Você quer se estressar? Eu vou chamar o delivery market, trazer todos os produtos que você precisa em casa, ok? E... Então, o que aconteceu com o dinheiro? para com o dinheiro? Sim. Você pode deixar algo. Para para que eu seja o que é necessário. E você não precisa ser interessante. Eu vou te manter como dinheiro. Eu vou pegar dinheiro também. Eu vou pegar dinheiro também. Eu vou te manter. Eu vou fazer a minha casa. Eu vou fazer a minha casa. Eu vou voltar para a minha casa. A vida é boa. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. É tudo bem. Eu não vejo nada. Eu vejo nada. Ok, eu vou te dar uma casa. Kourou. Eu vou pra você. Não, não vejo nada. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver a minha casa. O que foi realizado na closet das três coisas de um �ilde? Eu queria ver com um bando. Eu vou te dizer agora. Eu contei sua sonha, Richard. A BED com o seu avião. Isto de Ruby. A sua esposa. Ou você me senta. Para espire você. A Bíblia de Pai. 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 Quem está? Maggi. Madame. O que é? Eu quero fazer a soup. Ah, 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 ah. Por favor, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, madame. Ok, você vai. Ok, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Então eu vou vir aqui. Sim, agora eu vou vir aqui. Ok, mãe. Ir! Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. A sensibilidade. Eu tenho que ir para o meu sono. Ok, mãe. A melhor Wi-Fi. E agora eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Vamos. Deixa eu entrar. E agora eu vou vir aqui. Ela diz tudo como CCTV camera O garfo convocou a campanhas 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 Seat speed This guy carry an animal From Mugabun To the passage To outside I understand the jogging I don't understand the workout Zubi, why are you wearing a long face? Hey, if this is your ploy for you not to tell me All the gist I've been anticipating to hear It will not work out So start talking to me now Now, now, now Start telling me what I need to hear That is not my problem I don't understand I think you once told me that Michael is so good in bed And he hits you at the right spot And ever since you discovered that You no longer have any problem So how come you're telling me you have a problem now? It's the cook That local thing What about her? I think she knows I think she knows about Michael and I What? She got you making bed? No, not exactly Well, she saw him running out of the room Yes, I think she knows something So why did you not stop her At least to To get to get from her and know what she knows? I was not thinking straight I was so confused at that point It's not everything Ruby Ruby But I warned you I warned you not to Not to have anything to do with this guy In your matrimonial home Babe, if you want not this guy You come out now You go hotel You pay for hotel On account Clean your sheets Then you get back To your house Nobody will know that something like that happened Why are you doing for my hand now? Stop blaming me I need to know what to do I need a solution Please I think you need to confront that girl Yes You'd have to confront her At least to get to know what she knows Yes And then? And then If you set her up And maybe sack her What if she tells my husband That primitive thing She won't even there They know born and where Ask her first Maggi Wahala Kolamoyoko Mita CCTV No mistake Whatever she cannot see Does not exist What she cannot see with her eyes Does not exist Monitoring spirit Maggi 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 A gente vai poder dar os seus amigos. Não, eu não quero parceir, eu não quero. Eu insistir. Vou dar seu corpo sobre isso. Ah, mas não. Isso aqui. Meu irmão, ele vai me ajudar. Eu não quero melhorar. Come, eu vou botar aqui e conversar. Aí eu vou falar falar sobre isso. Ele tem que eu tirar aqui. Eu não sei. Margie, eu sou a sua esposa. Em esteve. Eu posso sempre assiste você com isso. Vocês estão com isso. Eu não quero assistir. O que é isso? O que é isso? Saco que você! Dese que o meu olhar vai conseguir. Vou colocar meu cuo. Quanto que você tem. Ela está rota, querido? Eu disse que você tem que sair da rua. Você está quase que certo. O que você tem que risconde ahi. O que você tem que risconde ahi. Não, 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 não! Não me diga que você não está o homem dessa noite. Esse homem está no salto. Saca! Não, não... Eu não sei. Não, não sei o homem você não comeu de uma mão de uma hora de um homem de bairro. Nesse dia, você não tem um homem que não tem uma flecha de matrimonio. Máterimônio dead. Eu sei lá. Você sermiu. A gente está indo bem! A gente está indo! Você viu alguma coisa? A gente está indo! Você viu alguma coisa? Eu sei o seu voz? Você sabe o que ela fala? Se você cantar uma música? Você sabe... Rindando-me? Não! Não, não. E a gente vai ouvir e eles cantam. E a gente vai ouvir e eles cantam Ei! E você... HIT ME HARDER! RIDE ME HARDER! Então eu come and read e eu falo E assim, por que eles cantam esse música? Eu não entendo como eles me fazem RIDE ME HARDER! RIDE ME porque... Você não sabe, meu cobrado é a sua driver! Então eu come and disse, Se eu fizer isso, se eu fizer isso dentro da sala da sala Dei que você está destitutendo! Destination! O que você não quer que eu tenha entendido? É um... 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 Vamos falar... Uma para uma. Ok? Um... Eu quero isso ser nosso pequeno secreto. Você sabe? Ninguém precisa falar sobre isso. Deixa eu te ver entre você e eu. Sim. Eu vou falar sobre minha pessoa. Hum? Maggi, maggi. Não é um homem pessoal, não é? Você é o meu tente, você é o meu chino. Não é? Não é? Esta música não é uma coisa secreta. Só que se escorna em Maradona. É um amigo. É um amigo. Não é um amigo. Você é milagre, eles patiram. Você é milagre. Você é milagre. Você terá que ser 1920s. E a música é um lindo. It's me! It's me! It's me! It's me! Maggi! I see nothing Good girl I hear nothing Exactly Adolfos 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 Oh Why you they shat my name? You give me this You they crazy? You may hear my voicings Why not shat on the way? Eat, sleep Go up and get a bag, I won't come out Eh? Why you they go and dress like Like, like Why you they go and dress like that? They mad You they mad? You mad? Are you stupid? Okay, they hook up and they call him I don't know But you see, this place is a responsible house I have a responsible people with the leaf for here I shall not know the leaf for here If you want to let me If you want to make a open this gate for you Go inside there and change No chime you Adolfos No chime me Go open the gate Mark for you Make her go open the gate Come past Come past Come past I don't want to open that gate I don't want to open this gate I will change that for you My friend go and check Go back What is it? You know what? Adolfos You know what? Adolfos Hey Ma 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 Precious What is going on there? Ma He doesn't want to open the gate So I can go out and get what you asked me to Precious Ma Come over here Come over here my friend Come over here my friend Why are you dressed like this? What do you think you are wearing? Clothes How many times have I warned you To stop putting on all these skimpy things in my house? If you want to do prostitution You know where they are You go there and join them Not in my house Am I clear? Am I understood? Yes ma Fine Go inside And change into something more proper Move Move it Look at her Dressed like upcoming a shower Nonsense Adolfos Ma Ma Wash my car I will be going out soon Ok 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 On top Oh, pfff! Thank you! Amen! Do you have a wine or something else, man? Mmm! Smells nice! Hey! Hey, boa! Oh! What is it? In like out! In like out! It can't be that bad, it can't be that bad, please! It is no bad, it is no bad! It can't be that bad! People want it! Hey... Oh! everything all right? There is no problem! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu gosto de gratidão não meu riqueza, não meu riqueza, eu não tenho a gratidão Eu gosto de dizer não eu gosto de dizer Eu ainda não me vou me desigar, eu me vou ver você em casa Você sabe me melhor Eu vou me desigar Eu sim Muito perfeito! Baguio! Você não faz isso, eu posso falar novamente. Eles falam, eles falam! Eles falam, eles falam, eles falam! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te sentir! Muito delicioso! Muito delicioso! Muito, muito! Agora, eu vou te ajudar! Até agora! Vá, eu vou te ajudar! Ah! Eu vou te ajudar! Ai, você não precisa me ajudar! Eu vou te ajudar! Nessa, eu vou te ajudar! Maggi, Maggi! Maggi, Maggi! Maggi! Eat, eat, eat! I'm gonna have this food, the right thing is. Ah! Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ah! Fast, fast! Fast now! Ruby, 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 Ruby! Ah! Sorry! Oh God! Ah! 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 Molly! Molly! Please! Open the door! Please! Please open the door! Please! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! É difícil! Putz de dor, putz de dor! Ah! 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 Não, mano. Eu te vi o que tá subindo. Adoro Fossos! É? Adoro Fossos! É? Magui, quem? Adoro Fossos! Ei, que você está comendo? Eu sou eu. E eu sou eu. Como você sabe isso? Eu já estivei com certeza. Ei, toda a dor em minha stomach está me batendo. Muito obrigado. Espera, você está comendo a cabeça. Você está comendo a cabeça antes de você copar a cabeça? Você está comendo a cabeça. Sim, sim, sim. Oi! Ma! O que você fez? Você não me disse a todo? Eu não me disse a todo. Eu não me disse a todo. Eu não me disse a todo. O que você fez? Eu não sei. Eu não sei. O nome é normal. O nome é Maggi. E eu não sei. Não sei o que você fez. Apenas você me disse. Eu não sei. E eu não sei o que eu quero te dizer. Você é só o que você fez? Não sei agora, meu irmão. Você precisa deishes? Eu não sei. Não. Eu sou o que a gente já me diz. Eu não sei o que a gente mostra. Por que 50? Um ou 40? еров, três, quatro, cinco, seis, não tiver nem o tempo. Tomar a� a comida de Buffon, não tem a complicação. Então, na medida que o pretende de Buffon para passar amanhã, se lhe pertence e amanhã, Anda desem cair, não tem a complicação para me. Essa é o problema. Depois de falar assim, doubo, 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 doubo. E não me 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 me! Ah, Adolfes, você não tem soa! Você não tem soa! Ele me meets e, ele me 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 me. Não me! Eu não posso falar que você quer que eu pegue. Eu não vou pegue. Eu não vou pegue. Eu não vou pegue. Você quer que eu pegue? Você quer que eu pegue? Ele que está hoje, ele vai ter tempo para morrer. E para comer um pegue e morrer. Eu não vou pegue. Se você me matar, eu não vou pegue. Você quer que eu pegue? Por que você me matar? Você tem um pegue? Espera. Esse cara, você não disse que ele está vivo? Você tá vivendo? Sim. No, não. Eu sei assim... Eu sei que eles gostam que você tem de именно his vida. Porque eles não têm de ser headlonga dentro do living. Agora, eles estão alive! Então, na sua sua mente, você tem de ser headlonga dentro do living? Eu não vou pegue. Não, eu vou te apagar para esse insulto. Mas eu vou me perguntar. Você quer que eu pegue? Você tem um pegue de poésor. Bem-prepaired. Um tới um pegue. Que isso já fazemos que você faz em que? Agora, saudadinho. Agora, Lupe. O que você não lhe dá essa força? Porque se você... Por que você não lhe dá essa força? Se você lhe dá essa força e lhe dá essa força? Agora... A sire de que você não lhe dá essa força, a polícia não vai virar para isso. Olha, chute! Chute! Mas eu não sei que você não lhe dá pra fazer isso. Olha, madame, eles dançam. Eles dançam. Eles dançam. Não vem, eu não sei. Eles dançam. Eles dançam? O que você colocou para fazer isso? Pelo menos vocês cheguem. Eu não entendi sua missão nessa casa. Você precisáve de nos... Shift! Não se muda. Você deve ter essa coisa nesse a fazer. Vem depois, não me esqueça. Não me esqueça disso. Não me esqueça de comer. Vem melhor se eu não me esqueça da que você me esqueça de me esquecer. Você não me esqueça de me esquecer e? Eu não me esqueça de falar. Diz-me que você não vai ter tópico para a vida. Obrigado. Comece a contar seu dia em casa. Obrigado. Para sua mãe, esse dia é a vida. Não vai ter tópico, nunca dizem por. Não vai ter tópico para a vida. Para o meu amor. Ele não vai ter tópico. 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 Para o meu amor, ele vai ter tópico. A frente e a frente. O que ele não faz sentido. Ele não vai ter tópico. iano Música 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 Darlene! Sweethearts! Darlene! Food is ready! em B recognized the strangers One man One step ahead of them It de' renewed their brain What in de gon fo for' you Bagi All of them Money Follow the suffering Desperto Boat Então você está muito riqueza, Richa? Riqueza? Você está achando comida? Você não pode me chamar de comida. Mme? O que você vai fazer? Olha! Ei! Mme, Mme, Mme. Mme, Mme. Você não queria apenas me distorbe. Distorbe-me? Por que você está envolvendo? Hein? Você está envolvendo e falar sobre o que você está envolvendo? Você não está envolvendo? Maki? Não. Você está preparando as peIgote! Não está deixando as peIgote mesmo! Não está precisando de casa! Não está feIgote. Não está deixando pressão. Bom! G buzz! Comless! Eu não vou fazer isto de quanto seja diferente! Muita! Eu pedi por essa pessoa backa. O que você está precisando de coisa? Eu só fiz a rateda tipo de tanto information. investors e o crescimento como é. Deixe o crescimento. Como? Você tem muito dinheiro. Margui, você está me arrumando? O que aconteceu? Você não tem muito. Você está muito grande. Você está ainda mais grande. O que você está me arrumando? O que está acontecendo com todos? Primeiro, você está me arrumando. Você está me arrumando. Você está me arrumando. Você está me arrumando. Sim, Margui. Margui, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Margui? Hum. O que é isso? Vamos lá. 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 Eu não vou comprar por mim. Eu só desejo que eu pudesse usar essa folga e tirar os olhos. Idiot. É fracote. É bom! Que é o que eu faço agora? Kalo? Ah! Eu não sei que ele falou que ele estava lá. Ele falou que ele estava lá. Ele era um pouco mais difícil. Precious. Why we say nobody do complain for this piece? Complain about what? That nonsense my dick cooked you yesterday. Drum of salt. What a basket of pepper she had inside. And who said I didn't complain? I complained, yes. I even had a fallout with her yesterday. Fallout? She won't be fallout, I'll be holding all her two fallouts so I'll eat the food finish. What I mean is I had serious issues with her yesterday. How would she keep that nonsense and call it food? That poison. I can't be watching my Richard. Sorry. Oga and Madam eat that poison. It's poison now. But Oga and Madam, they enjoy the food. What are you? Hey, man, they say that they enjoy the food. Madam even complimented that she's the best cook in the world. Can you imagine? What are you doing? Nice. But I'm going to speak to you and ask me and you get it, okay? You see, Madam, I'm going to be poached. Better poaching. She's going to be hot like fire. Oh. They're poaching now. I've been so busy. I don't know why Oga and Madam is indulging that girl and her stupid food she caught poison. I've told her. If she knows that her cooking skills is normal, let her tell me now. Let her tell me, let me drop this uniform and take up the position as being a chef in this house. How about now? I'm poaching that girl you took. Ha? Eh. Give it to her, I don't understand. Give it to you talk, eh, my Richard. I don't understand. Eh? You know, yeah, when I say Oga and Madam. Okay. Well, I'm not there. No problem. Mr. Ma. I'm going to be a potter. I'm going to finish my house. Eh? Eh? I'm going to go. You know, Pudge? I don't know why you laid Pudge. You're so nice. As you do, you're a red. You're a idiot. It's shocking. I'm going to be there. Your hands. You're going to be a dogma. Your hands. Eh? Eh, what's going on now? You're going to be a dogma? Eh? Eh, what's going on now? Eh, what's going on now? You look at it. You look at it. Oh, yeah. Eh? Where do they look? The gaze onto you, I see what they have. They look the face. Okay, face. Now, the face they teach you the dance. Okay, face. Oh, yeah. Let's go. My face. Anya! 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 Namaste. 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 Inyi. Inyi. Oh, it's okay. Inyi means your turn again. Okay. Inyi. 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 Eh? The worst is okay. My eye, my eye. We're looking at. You like, I mean, yes. Okay. While we stay young, look at the legs. I think there's a nice nature. Oh my God's right here. It's you too. It's foreign movement. Why is that business? It's whatever. It's foreign movement. Are you sniffing? inniah! Why is that business? Olá! O que está acontecendo? Bem-vindo, senhor. Oh, desculpe. Desculpe-me, eu gostaria de falar com você. O que é? Eu quero ir para o salão para fazer o meu cabelo e fazer o meu pedicure. Então eu preciso de algum dinheiro. Está bem, eu vou enviar R$50,00 para sua casa. Por favor, faça R$100,00. Eu quero comprar outras coisas, por favor. Tudo bem. Ok. Maggi! O que você está fazendo lá? Desculpe, madame. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Venha agora. Venha agora. O que você está fazendo? Vamos, vamos. 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 Os dois, quem não faz a decisão. Vamos. Nós vamos. Vamos. Vamos a preparar para mim. O que você quer dizer? Você é normal? Você perdeu? Eu disse que você quer dizer. Eu disse que prepare um rite e pepe de pepe para mim. E então, fria o pepe de pepe muito. Para reduzir a pepe de pepe. Am eu entendido? Sim, ma. Você entende, certo? Não é que você quer dizer? Sim, Maggie. Ok. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ou com manunli? Sim, Maggie. Com red oil. Com red oil. Com red oil. Eu disse, rite. 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 Now, you listen. Listen very attentively. Huh? Maggie. Do not prepare poison for me today. I take you, beg you. In the name of God. Don't prepare poison for me today as usual. I will not accept that. Do you understand? Rite. 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 Maggie, can you hear me? Don't prepare poison today. I will not, ma. Good. Good girl. I know you're my favorite, no? Thank you. I'll be right back, okay? Okay, ma. Fried rice. Pepper rice. What do you say? What do you say? What do you say? Fried rice. Pepper rice. What do you say? Oh, I forgot I'm supposed to have a meeting this month and I'm around company with some clients. You know what, you're going to stay around the office vicinity and wait for me, till I come back. The meeting won't take long. So why don't I drop you? I don't know. I've already booked for Uber. So why would you have a account to book for Uber? I mean, actually, I don't know the location to that company, okay? Using GPRs will make it easier for me. Okay, sir. Yeah. Okay. Let me start going. I'll see you. I'll see you. Alright, sir. Bye, sir. Can you know? He just stepped up right now. He has an urgent need. All right, I'll be on my way now. Alright. 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 She knows it. If he grows her lead to the letter. Water, water. I'm... 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 He's shocked you. No condition. Make her have it. She will be okay. Cook an order for the food for the food. This house. Of all the food, man, pepper sauce. Hey! When I say that baby when I put the last food, the baby no water enough. It shouldn't worry. This time around, the one where I could put for her. The one with you recover, hey, I gave you no longer. She wanted pepper sauce. I got give her pepper sauce. Pepper sauce. Pepper fried. I don't even know she talked to her. She got pepper sauce. O que é isso? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Maggi, o que você está fazendo aqui? Maikooooool! Maiki, 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 Maiki! Mama! Maiki, eu achei que você estava dormindo. Maikooooool! A.K.A. Você é simbó. O que aconteceu? Você sabe o que está fazendo aqui? Você sabe o que está fazendo aqui? Ah, na na, eu sei sei, você não tem a responsabilidade de você. Ma-ma, onde você está? High five. Maggi, ma-dama, o que você está fazendo aqui? Maikooooool! Maggi. Ma. Eu me deem de novo. Eee? O que você está fazendo aqui? Eu lembro que você está dormindo. Eu esqueci a pergunta. As unhas de dormir, eu disse, eu vou tomar uma olhada, eu disse, eu vou tomar um pepinho, você lembra do jeito que eu usei coco? Agora o pepinho que eu doulva barely, ela me dá para o joelho. As eu chegar atrás, eu não sei o que acontece, o que o que aconteceu? . . . . . . Você não pode usar o gabote. O gabote, o gabote, sim. Então, eu comecei, eles fazem o flop jump. O que vocês vão me dar? O que o que eles vão me dar? Não tem nada de condicionar. Não tem nada de condicionar. Vou me entender o que você está dizendo. Porque eu estou me perguntando. Você é uma espécie de peça. Muito bem. A vez de usar a sala da casa, Você decidiu pôr ela na sala da sala? A sala da sala? O senhor está na sala? Na sala de casa, eu fiquei em dorme. Eu despertei. Então, quando eu entro a sala, eu não lembro de ver a sala. Eu não lembro de ver que tudo está na sala. O sala da sala? Não lembro de ver que tudo está na sala da sala. Então, Maggi, só... Ok. Eu não entendo essa coisa. Maggi. Maggi, Maggret. Mama? Maikege. Did you see anything? When you were coming, did you observe anything? By any chance? Actually, I don't know anything. No, I was just standing here with Michael, discussing. Did you see any other thing? I see nothing. Oh. I hear nothing. Of course. Of course. Thank you so much. You didn't see anything? Because we were just discussing. Me and Michael talking about something. You know? Something that has to do with something. Just something. At work. Just discussing. Nothing else. So you didn't see anything, right? You didn't see anything. Just outstanding. I see nothing. I hear nothing. Of course. Maagege. Ma-ma-ma. Maagiri. Ma-ma-ma. Maagegege. Let me head inside there. Ma-ma. 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 Take care of yourself. Thank you. Let me be happy. Maggi, I will see you later. Okay, ma'am. Hi! Sodom and Gomorrah. Hi! That's great! My eye no blinds. I'm not looking for this house. Because you don't reach where I go blind. Okay. Richard, what are you doing at home? Where are you supposed to be at work? Yes, I forgot some documents. So I came home to get it. On the process, I decided to use the convenience. Boom! Maggi just poured pepper water on me. Pepper water on me. Right here on me. Okay? It was so hot. Meanwhile, what are you doing at home? You were supposed to be at a salon. What are you doing here? Me? Yes. I'm going by weekend. I'll go to the salon by weekend. I hope you're telling me the truth. Because when you're going out, I give you money. So why did you change your mind? Why this kind of question? don't I have the right to change my mind at any time? Why are you stammering? I'm not stammering. What are you saying? I'm not. I didn't marry a stammerer. Are you stammering? I am not. Can't you see? I'm talking very well. Okay? Listen. I find it very hard to believe what you just said. And let it not be that you're lying to me. Because if I find out that you're lying... Wishi. Ah. Wishi. Anyway, you can go ahead and believe whatever you want. I've told you. Wishi. 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 Look at that. Time shall tell. Time shall tell. Look at that. Look at that. Jack, man. Hey, dude. You're calling it a big. Sorry, Charlie. You're calling it a big. Wishi. How are you talking? We're here. We're here. Hey, hey. Everything by name. Oh, man. It's been a long time. Eh, today I heard it's time to pass my ass. I think the body of you. Look at your arm. O dia não chega, não chega Porque não chega Como é tudo? Falei 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 Eu sei que eu vou me salvar Falei 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 Onde está Ritchie agora? Ele não está confortável em casa Ele está rindo para trás Olha, ele ainda não pode estar em casa Como eu estou falando, ele não está confortável em casa Mas agora, o que aconteceu foi para mim? Hoje em dia Hoje em dia Ele gostou de ver Como você sabe? Nós todos os sonhos Mas... Ok... Não vai, não vai, não vai Mas vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Precious 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 Ma Me dá uma cerveja Ok, Ma Coco, come aqui Não! O que aconteceu com suas coisas? Não tem mais Ela disse Ela disse Ela disse Ela disse Precious! I know you too well. It's obvious you must have had an affair with a married man. And the wife gave you a steamboat. You, shh! Shut your mouth. You are lucky it's not as safe. I'm no longer entrusted in the truth. Just get out of sight. You disgust me! Look at her. It's still one place you want. Wait a minute, wait, it's not the same, it's the same kind of mark on my husband's body. Ruby, Ruby, no, 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 don't think that the rush is not there, it's nothing, it's not there. Remove your mind from there, okay, okay. Vanity, how does it feel to live the way you do, you hurt the world around you, what does it pay to be the way you are, you kill the joy around you. Vanity, such a vanity, infidelity, is such a vanity. Vanity, 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 such a vanity. Vanity, it's a vanity, vanity, infidelity, infidelity, is such a vanity. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL www.assos.com We are going to be there But breaking the earth Little woman Nobody can see you Only to bring a call Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. O que você está fazendo aqui? Estou esperando por você. É uma louca. Como você sabe que você vai fazer isso? Eu ouvi que a madame estava dizendo que você vai para o mercado e comprar algumas coisas, você sabe? Então eu pensei que você vai passar essa route. Então eu passei para esse lugar para esperar por você. E eu realmente queria nos conversar. Quando a casa está sendo comprometida, você deve ter que ficar onde está. Temos o tempo. Você está muito bem. Então, me diga, como está o seu estomac agora? Espero que você não seja por dentro. Não, não estou bem. Eu estou bem agora. Ok, eu... Tchau. Oh, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu amo isso. Tchau. Tchau, meu Deus. Eu preciso fazer isso porque da casa. Não há jeito de usar essa caminhada. Eu quero que você fique fora da casa. E ninguém vai ver. Por favor, não acredite-me. Eu vou encontrar você amanhã. Ok? Claro que eu acredite-me. Isso é bonito. Eu vou ficar fora. Então, eu preciso ir para você. Ok? É ok. Eu vou tentar encontrar você amanhã. Ok? Ok? Eu vou transferir para você. Então, você usa isso para o seu transporte. Ok. 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 Adolfo! 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 Meu amigo! Sou a sua, não chamar minha nome. Você está chamando meu nome. Você não está chamando minha nome. Você não está chamando minha nome. Você está chamando minha nome. Ei! Am eu a sua? Adolfo, eu não estou no momento de fazer isso. Você não está chamado do meu nome. Assim assim? Ela está chamando meu nome e a passage? Olha, eu passo a passo. E ai... Você é o que me quer? ok, eu não estou falando com você. Eu não estou falando com você, mas Mas eu sou o CSO do lugar. Onde? E todos os ocupantes, todos os ocupantes, incluído você! ärtamente... Você monta-se! É o seu negócio. Você ouve? Adolfo, eu estou no modo de fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Me, drama. Você quer drama? A câmera, a luz, a sombra, a action. Vamos adicionar drama. O que você está holding? Adolfo. Open a porta! Eu quero ver o que você está holding. Você está dizendo que você está sobrando. Por que eu não apresenta? Eu estou em minha periódia. Eu quero que você esteja em você. Você está em sua periódia. 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 Não apresenta o que. Não apresenta o que está contre ela. Não apresenta o que está longe. Você está em sua periódia. É cheio em sua periódia. Da escape o que está. Olhe. Es queira. Não apresenta as duas vezes 뒀 hora. Luis, em seu periódia de iste植as. Você está na espaço? Eu sou apresenta a Brandh YO. Eu estou empregando. Compre Onde ele fica? Why didn't you dress in the beautiful cloth I bought for you Why are you still on your old maid cloth Babe, I look perfect like this No I am taking you to a five-star hotel No one will allow you to get in there wearing this bag It's not possible So what do we do? You're supposed to wear the dress I bought for you Babe I'm just joking around with you I'm messing with you No Okay, so I have the The cloth you bought for me is in here I told you I was going to disappoint you now Not to you If you see now we try and take it up Then we can get going Jeez Wow, you look so beautiful Thanks, babe Ouch Easy, easy, easy Wow What do you think? Why were you joking around with me before? I just wanted to see your reaction Come on What do you think? I'm going to go out with you without the dress you go for me? Oh, this is nice Yeah Woo What is going on here? You like? Yeah, I do Yeah, I do Okay So Let me add this Okay Let's go I'm ready You're ready? Yeah Wow, you look good Thank you You look gorgeous Wow Come on Come on Busy body House girl Where they give ogre madame Gleepless night Oh She gets their secret Oh One by one Oh One step Oh One step Okay Yes Yes What do they do for you? Maggie Oh Maggie Go 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabe que você, realmente. Você vai one'hab Ensino que você vai para o quê? Agora vai para a casa. Vai dar nós sem confiança. você não tem respeito? Por que você não esqueça de me esquecer que eles morrem por 30 horas e não abrir a porta? Ah, você pensa que eu vou me cair de você? Ah, você? Maggi, me cair de mim? Ei, não sei o que eu não vou cair. O que tem que acontecer de hoje? O que tem que acontecer de hoje? É isso aí? 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 Eu não tenho que dizer isso. Mais é como é que não tem que serão pequenos. Eu tenho que ter que bater em vez que não tem. Eu tenho que ter que bater. Eu tenho que ter que bater, você swore para os pequenos. Eu tiver que bater e de comer. Eu quero bater. Eu vou para bater. Eu quero bater. Eu quero bater aqui. Eu tenho que bateria. Eu tenho que bateria. Eu posso ficar bem. É isso aí? é que é prudido? não se derrita não se derrita não se derrita se derrita você já vai ser isso eu não se derrita se derrita e eu não se derrita de como você deve ser eu não sei o que você está fazendo vamos lá eu não? Ei, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Mas os meus irmãos dizem que eles estão no mesmo boat. Vum! Agora, o único que eles estão sendo um grande, eles não estão crescendo. Ele só diz que eles não estão esperando o que eles estão tendo a acontecer. Quanto não é que eu conto antes, eles vão fazer isso. Eu não vou crescendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho tempo para isso, meu amor, ok? Precious! Precious! Mãe, come over aqui. Clinge up this mess, ok? Ok, eu tenho perdido meu apetite. Desculpe. Can we just come out of this whole mood? It's a beautiful morning. And I want you to go out there and sign the multi-million dollar deal you have to sign, ok? So you go upstairs now, fashion up, get dressed, and leave for the office, ok? Yeah, it's very good. Yes! Oh my God! 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 You don't touch me! I'll slap you! I'll slap you now! Stop it! I have an appointment, you just, you just, you just destroyed my day! I just want to pay even your job! Yeah, I will, I will just kill, I will just kill this girl! Girl, I just want to clean her! Why did they push me in her? I just want to cry! You're just, you're just a devil. Sensory frustrate me. Well, you frustrate your generation. Anima. How does it feel to live the way you do? You've hurt the world around you. Hey! What does it feel to be the way you are? You kill the joy around you. Oh my God, sorry, yeah! Hey! Oh my天, my father was born in the neighborhood and everything I am in. Are investors still at the board meeting office? No, Shad, have left on it. What? Yes? Why did you stop them or rather call me on the phone? Sir, I called you, I called you like a thousand times. Boy, you didn't pick up your calls. See, and some kids, they were so angry that they waited for you for so long. Então, eles disseram que eles vão decidir fazer a deal com a companhia. É muito sério. Não, 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 não. Não, não, não. Ei! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu... Eu estou terminando. Eu estou terminando. Não, 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 não. Ok, senhor. Ai, meu Deus. Todos vocês não estão em casa? O que você é tremendo? Eu diga ela na boca, eu me odeio como? E não eu devo virar. Eu quero ir no rancho. Eu não estou em uma cidade, eu digo que eles vão me apreciado, eu não me aprecio, mas acho que eu não me aprecio não. Eu estou me matando. Ei, meus bispueses, obrigada você muito, mas... Mas, eu estou tendo a cronema. E? Porém me diga uma pergunta sobre uma dificuldade. Eu tô com a pessoa, eu sinto a pessoa, eu sinto a pessoa, ela pensa, ela diz que não diz sim, ela diz que ela diz que não faz sentido. Eu não me aposso? Eu me has de para eu te. Você está na terra? Ei! Eu gosto de agradecer. Eu gosto de agradecer. Eu gosto de agradecer. Eu não vou tomar um obrigado por mais. Amanhã você vai comprar um ice-cream e eu vou usar para acertar o obrigado. Você ouve? Ice-cream? Uhum. Ordinary ice-cream? Eu vou comprar um de puff de ice-cream para você. Mági, mági, meu pai. Obrigado. Nós não vamos lá. Vila de aqui. Vila de aqui. Vamos lá. Vila de aqui. Você acontece, hein? Você tá bem. Obrigado, hein? Você tá bem. Você vê que você dança, né? Lá você vai me ensinar. Diz, a gente. Eu vou me ensinar. Eu não perdi. Vocês vão me pagar. Ficais. Ficais. Você vai me ensinar a escrita-se? Isso é muito bom. Obrigado, Mági. Não vá imaginar não. Ficais, é uma cidade. Ficais. O que é o problema? Então, o que é o problema? É o meu filho. O meu filho não está comendo para mim. Eu não consigo lembrar a última vez que eu comi o meu filho. E aí! Mas, meu filho, eu me lembro que você disse que preferia ir a coca. E aí, você não está comendo para mim? Ou ela não está comendo para mim? Você não está comendo para mim? Não, não está. Então, o que é o problema? Se ela está comendo para mim, não pode ser que sua filha vai entrar na coca de novo. Ela não pode estar comendo a mesma coca com ela. Tudo não funciona assim. Não, não está comendo para mim, não está comendo a coca de novo. Mãe, não está comendo a coca de novo. O problema é que o chefe já mudou durante a noite. E minha filha não está comendo a coca de novo. Ela está comendo a coca de novo. Ela não está comendo a coca de novo. Mãe, não está comendo a coca de novo. Mas você insistiu em conhecer ela. O que? Ela é sua filha. E ela tem todo o controle. E ela está comendo a coca de novo. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Richard aqui trouxe uma complicação distúrbante sobre você. Ele disse que você está lagando por trás. O que é que você está fazendo? Mamãe, como você está esperando me cocinar? Quando você tem um chef em casa que estamos pagando? Sim! E quando foi a última vez que o chef coitou em casa? Quando foi a última vez? A última vez que ele me disse que ela estava tão forte, que ela não podia comer nada. Que ela estava dormindo. Ah? Eu estou me perguntando. Por que você está fazendo o que o chef fez? Você nunca viu algo que ela fez errado. Por quê? Olha! 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 Não, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Meu son foi na sua casa para o seu office para fazer uma multilhezada de milhação de milhação. Quando ela estava teando, ao que ele estava mudando e chegou ao seu office, os investidores foram embora. Ele perdeu o seu negócio, só assim, porque da mesma garota. Ah! Sim. Que sabe? Isso é verdade? Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Foi um acidente, ela me desceu e me desceu e me desceu, e me desceu e me desceu. É exatamente o que eu estava dizendo, mama. É o mesmo que eu estava dizendo. Mas eu pedi a verdade. Eu pedi a verdade, Richard, me desceu! Eu pedi a verdade, não tem nada a ter com tudo com você. Mas sua esposa aqui não feia? Agora você vê? Você vê? Você vê? Não que ela... Não. Não. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Maggi? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Maggi? O que você está fazer com você? O que você está fazendo aqui? Eu estou falando para você, Maggi? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E o que você está fazendo com a porta? O que aconteceu todas as mulheres no loud em cuestiones? O que aconteceu com elas? E aí? Não, não sei. Fui muito bem. Não sei onde estão os portões. Tudo que eu estou comendo. É tudo que eu estou comendo. Maggi, por que você está frustrando? Por que eu estou fazendo? Por que você está frustrando me assim? Não é isso? Para a casa, Maggi. Você pode fazer uma vida. Você pode fazer uma vida em casa. Não sei, eu estou com medo de você. Eu estou com medo. Não sei, eu estou com medo. Se você está com medo de você. Tudo bem, desco. Se você está com medo, se você é um estr Raum, com um estrínio... É o que eu diria hoje. É isso que você está indo through em sua própria matrimonial casa? Sim. Ah! Sim, meu querido. Eu não sei o que fazer. Ela tem um edge sobre mim. Tem algo que você pode fazer sobre isso. Como o que? Eliminar ela. O que você quer dizer? Oh, Ruby. Eu posso fazer essa mulher? She é! Eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma pessoa toda a humanidade. Por o que? Eu posso fazer isso agora. Eu posso fazer uma pessoa toda a humanidade. Porque o que? Então eu quero fazer a minha vida com isso. É isso que você quer? Ok. Eu não sou um número. Eu nunca posso ser. O que é o seu problema? Não, 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 hold on. Você quer me acabar em prisão? É isso que você quer? Ruby, não você vê que essa garota está a steal a joy em sua margem? Ela está a killar você. Mas eu não quero que você seja a bonita. Ela não é chiqueira. O que você quer? Ela é uma humanidade. Você é primitiva. Ela família é tudo primitiva. Se você kill ela, não vai investigar ela. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o problema? Você é? Você sabe o que? Eu vou só mudar isso. Eu não quero que você tenha mais. PLEASE. Ok, fine. Mas, honestamente, eu não acho que eu posso ficar aqui ainda mais. Sim, porque... Só que você tem uma boa olhada. Suki, eu entendo. Tudo bem, eu entendo. Então, vamos lá e continuar essa conversa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Justine. Cri-ce-ce. Cri-ce-ce. Oh. Cri-ce-ce. O que é o Chaves? Ela está aqui. Onde está ela? Não. Eu não entendo. Então, onde está ela? Olha só o que você está chamando ela. Precious. Precious. Ela está me sentindo. Ela está me sentindo. Então, eu decidi procurar ela. Eu descobriu algumas coisas. Coisas. Eu descobriu algumas coisas. Eu tenho que tirar ela. Ela é sua casa. Ela está me sentindo. Ela está me sentindo. Ela é sua casa. Ela é sua casa. E por favor, por que você está gritando? Porque você está com uma mãe? Ou você está me preocupado? Você vê, em todos os fósitos que estão dentro da casa, eles vão ter que ver com a chance. Você entende? Isso é uma coisa que eu falo sobre você. Você stupidamente act on impulse without thinking what the consequences will be. Huh? How can you sack that girl that is doing the job of a cook and a maid at once? Sometimes you act. I mean, sometimes you stupidly act on impulse without thinking the consequences. This girl is doing a lot of job in this house. The whole church in this house. Okay, now that you've sucked her, are you going to do all those things? God forbid. No, God forbid. I will not do that. No, 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 no. I will not. Then why did you suck precious? Oh. My, oh my. Look at it. The way you, you are calling that name. Precious. With so much fear in your eyes. Richard. Have I not called you? You have never called me that name like that. That's not true. I've called you Ruby before. That was a long time ago. A long, long time ago. Yes. Hello, mom. You are the one who comes to the village now. You are the one who comes to the village now. Mom, can't it wait till tomorrow? You are the one who comes to the village now? You are the one who comes to the village now. What? Okay, okay mom, I'm coming to the village now. We are, we are coming together, yes. Mom, what? Where are you going to? Mom said we should come to the village now. That is the matter of life and death. Okay, get up and get prepared. No, I'll go. Which village? Get prepared, my friend. May I go to the village? Yes, now. Get up and prepared. No, I'm going to give you to the village now. I'm going to give you to the village now. Don't start to kill me at you. What do you mean? What are we going to do to leave? I'm not afterlife. ikan everything. I'm not fertile. I'm not fertile. It's precious, I'm специised. Give them to educate my friend. Why are you still here? É isso. É isso. O que é isso? O que é isso? Sim, eu vou falar. Meu nome é Ador Fosse. Não é Ador Fosse. O que é Ador Fosse? O que é isso? Ah, eu estou aqui. É isso. É isso. É isso aí, madame? Não vem mais de volta. Eu não 답anjo falar de mim. Por que você me olharia? Com certeza. Quem vira? Você não me responderá. Por que eu me olharia para trás? Por que eu me olharia? Eu percebi que você vai e te ver. A simple question that requires a simple answer. I understand how they come close. I want us to get something straight here. I am not any way your madam. That indulges you at all times. I won't have you insult me ever again. Did you get that? I'm angry. I know your type. I know now that I'm going to play. I want to say so now that I'm going to know. Now that type, they get pride. Pass this person, we get car. What do you think they find coming here every day? Answer me. What do you think they carry you coming here every day? No big food. Every time you carry a team, when I come here, you go chop money food, chop afternoon food, chop night food. I'm going to cook you because I'm going to chop. Ow! 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 You're watching me! Ha! 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 I'm going to force you to get to the ground. You know what I'm going to do. Try him! Is this a human being sound, or a metal? I'll begin to go. Say no. Don't touch me. Don't, don't touch me. Don't touch me. I'm a man. My dad. Come on for here. Give me focus. Because. O que é isso? Não, 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 não. O que aconteceu? Por que ela está sendo chaste por um leopardo? Ele diz que meu filho não tem que medamas. Você fala comigo. O que aconteceu? Senhor, você está no coro, você tem que ser um amigo. Você tem que ser uma amiga Delia. Eles começam a te falar e não sabem que eles não se chamaram de te falar. A primeira vez que você tem que ser uma amiga, Ela vai dar uma pequena mão. Ela vai dar uma 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 mão. Eu vou dar uma mão. Jesus, Jesus. Maggi, isso é verdade? Isso é verdade? Você sabe o que eu preciso agora? Quando eu vou para a junção, eu vou pegar uma bota de Mundo. Eu quero que eles entendem o que aconteceu. No informou para você. Eu quero pronunciação. Eu quero que meu olho é claramente. Você mais entender? viu-lle-se? E ok. Maggi? Maggi! Como vem. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, 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 você, eu, 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 eu Oh, baggy baggy I know we've not been best on friends lately So I decided to get you ice cream your favorite to apologize I want us to have more than employer and employee kind of relationship So let's be more than sisters, if possible Just have your ice cream, enjoy it Madam Hey, I think you might be I know the vests for me Are you sure? I didn't mind I got the vests for my madam I didn't grace I know the vests for you I don't want to apologize for you Are you serious? I know they do well But from now Yeah, from now I'll go act well That would be lovely I'll go do well That would be very lovely Okay, um Lick your ice cream Just take a scoop Start Enjoy You can lick her Yeah, of course That's your favorite Is it not? You can lick her Tester Yes Follow your face What is that? Ah I'm going to lick her ice cream for my madam's face I'm going to go to my room Open my leg Stay wet Balanced Slick and wet Okay Just take a scoop One spoon One spoon Let me be sure that you're forgiving me then You can go with the rest Do you want me to test that? Yes Do you want me to test that? Of course Come on, go ahead Go ahead You go feed me Are you serious? You go feed me I don't mind I don't mind Okay Let me see this one Okay No, no This one is here Okay Open Open Maggi Maggi Ma 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 Maggi Maggi Ma 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 Okay, okay Let's go Why the tea in Why in water like this? Don't worry It's the same thing It's the same ice cream Okay Just enjoy yourself Come 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 I'm pleased One more One more One more Okay Go to your room Go to your room Take 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 Go You can go upstairs Go drink Okay Thank you Thank you Thank you Well, bless you That's all your time Maggi Maggi Hey She was the last moment to take Bless you I used to give me her death at this house I'm so fush You A chance Go 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 E aí? É Margie? Oh, caralho! Oh, caralho! É Margie! Margie, o que? She saw the miss de Adel Kofina blood. E aí, ela passou. O que? O que? Não sei se ela virou ou não. Eu contei. Não sei se você me chamou e me ligou e me ligou a casa? eu colitei. Mas a número não está ligada. Eles estavam pegando na casa e eles Airacey mixta. E eles pensavam que ela voltou e pegando ela. É porque eu não parou para ela. Olha como... Olha como ridículo. Quem é ela? Se está aliada em casa. Ou talvez ela ainda estava mortinho. A Codê, a Codê. Mujer, a Codê! Oh! A doctor! A doctor! A doctor! A doctor! Somebody call a doctor! . 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 Sim. Oh! Oh! So sad. So, so sad. But how do you think about it? You know, if you look at it from the older aunt, it's actually a good thing that she was dead. She was beginning to cost rosas in this house. Yes! If you look at it, it's actually a good thing. But she's no more. Is this how a grist that we could be? Huh? Do you know the consequences? Do you know that her people will come for us? And also my mother. My mother will come here with rainings of hell and brimstone because she was the person who brought her. Oh, darling. Do you ever die? I killed my siblings or not. I don't know. I don't know. Would you? Just allow the dead to rest. Please. Não, 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 não. que não se sente assim que eu vou tomar cair na minha cidade, mas agora eu tenho um insalore. Agora eu tenho um insalore! Eu não posso fazer isso. Não sei se não posso fazer isso. Eu não tenho desco, por isso. Eu não tenho um problema, que eu não sei o que eu vou fazer isso. Não espelha de descoberta-se que nunca bruxa. Não se você fala do homem, você está ok? Você se fala do homem que ele faz o homem do homem. Eu quero que você fale do homem. Não é isso? Não é isso? Isso é que eu peço aqui até mesmo. Eu não estou a ver se a água, mas não, meu Deus. Brê. Esse é seu hatred, que eu não sei. Isso é que eu estou falando de mim, porque eu não entendo porque você não entende. A partida... Isso é que eu estou falando de mim, porque eu não entendo. Não, não, não. Não entendo a sua empresa, onde eles pagam. Você está de ver? Não entendo a sua empresa, onde eles pagam você. E aí, quando você vê você, você é colete. Eles se mexem em cima e não confiam em cima. Nossense. Não dá pra ver. Imagina isso. Isso. Dizem-me. Meu próprio negócio. Não. 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 Não entende. Você não ouve. Você parece que eu vou dar uma mulher tão forte. Aí! Você acha que ela não lupa. Você pensa que ela não lupa. Ela não lupa alguma coisa. Cuma. Ela não fala. Você acha que ela não lupa. Você responde em cima de uma mulher. Não. Sente nos sentimos. Está vendo... Não vamos falar. Não vai falar. Não vai falar. Não vai te dizer. O idiota. O que é isso que eu estou ouvindo? Mãe, você não disse que você está vindo. Eu disse que eu estou ouvindo e não disse que você está vindo. Então, você acabou de curar o garoto que eu trouxe para você estar com você? Ah, mamãe, por favor, ponto de correção. Eu posso tirar tudo de você, mas você insinuando que eu tinha uma mão em ela, é algo que eu nunca vou tomar. Babe, não me diga o que você está falando. Não, não me diga o que você está falando, não me diga o que você está falando. Você não pode deixar o que você está falando e vir aqui para vir aqui e vir aqui e vir aqui. Não, não... Eu vou te ensinar você a lesson que sua mãe não te ensinou. Você não sabe que eu estou ficando fãs? Eu não estou com o que eu estou ouvindo. Eu estou com o que você está ouvindo para vir aqui e vir aqui e vir aqui. Olha você. Mãe... Mãe... Você vai se sentar e vir aqui e vir aqui e vir aqui? Você não está me assustando e vir aqui. Você vai me assustar e vir aqui e vir aqui. Eu não estou ouvindo. Eu vou te matar de novo e de novo. Até que eu sei que eu sou a minha mãe. Então, eu vou te matar. Essa é a sua casa. Essa é a sua casa. Por que você me mata minha esposa? Não tem que ter feito isso agora. É porque você não sabe o que é o que é o que é. Essa é a sua casa agora. É por isso que eu estou chamando ela de bebe. Bebe, bebe. Você não sabe que a mulher dessa mulher nunca resta até que ela avance a morte? Ela é tão diabólico. Mãe, você conhece tudo isso? E você trouxe ela para nós. Essa é a sua casa agora. Vamos descobrir como nós vamos lidar com isso. Nós sabemos tudo isso. Mãe. 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 O que é isso? Depois de muitos dias, após o seu chefe, olha como todo mundo está escutado, unkem, muito descoberto. Mamãe, vai me cuidar. Ok? Ei! I am muito descoberto por você, porque você está dando o chefe muito descoberto. E eu pedi o que é isso? O que é isso? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Precio! 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 Mamãe, vai para a casa e terminar a cozinha. Quando você está pronto, vai para a casa. Precio! 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 Meu irmão, meu querido irmão, foi o seu caminho para o Morroco da última vez que ele viajou. Ah! Drink up, meu irmão. Drink up, drink up. Ah, claro. Por que não? Eu vou beber. Eu estou muito feliz. Jesus Christ. Jesus Christ. Ruby. Mama. Então é como você gastou meu irmão? Drinking this expensive drink? Ah? Meu irmão, essa drink é made for responsável ladies, working-class ladies, não for extravagante housewives like você. Quem não contribuiu em casa? Ah? Mama. Mama, eu não vou deixar você insulte me. Não em frente de meu irmão. Por favor. Então, quem é o irmão que eles estão falando? a gente não se afirmou, porque tudo que eu posso ver é o parasita que está lheando na sua família. Mãe? 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 Um, então... Não, não. Mamã... Eu estou respeitando você por causa do seu son. Não me pressa, mamã. Não me pressa. Se eu pressa, o que vai acontecer? Mamã... Be warned, o. Ha? E... Não subiu. Finalmente. Temos que todos nós à show de comuns. Mamã não pode ir estar no nosso... Por isso. Eu não quero acabar como você ficou. Não me dizer que você é desculpa por todos os outros, quem é que você está me livre? Você não vê em prática? Não, não. Richard! Richard! What are you doing with that girl? I'm not an hour just from my name. I have a job deridition. Richard! I've been noticing some disturbing movement. Between you and that girl. I hope everything is okay. Mom, everything is fine. It's just suite to your business. Business? Yes, ma'am. I hope so. Because I trained you better than having anything to do with any other woman outside your marriage. Ah, mom, God forbid. I can't do that. Richard! It shouldn't you be in your own time that a lion will be hungry and resort to eating grass. Your late father was a great man. And I want you to be sure. Oh, I will. I will. Thank you so much. I will. Thank you. 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 Precious! Does it mean you don't have anything in your wardrobe? I don't understand, ma'am. You don't understand? You have a uniform, why are you putting on this? Don't you see the way your cleavage is revealing? Ma, my cleavage is not revealing. Just look at the way your body is showing. Ma, my body is not showing. Are you not trying to take me a liar? Hey, precious! No, ma. Please tell me. Whoever that sent you to this place, go back and tell the person that you have failed. Because that thing that you are looking for, you will not see it. And I will not hesitate to send you to the street where you belong. Next time I see you dressed this way. You know, Puala? I'm sorry. I'm sorry for yourself. And get out of this place. Go back and change to something better. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Se cana, Ayabikum. Oi, isso é muito bom. O que é isso? Não. Não há muito tempo que eu terminou falando com o meu irmão, Marzo Bion, no telefone. Ele disse que os pais de Maggi reportaram o caso para o país e que eles fizeram as investigações. Ele também me disse que eles queriam fazer uma autopsia com ela. Para saber exatamente o que ela fez. Um, mamãe, no dia, você vai descobrir o que precisou cair ela. Exatamente. Ou você já conheceu? Não! Como eu sei? Claro que eu não. Eu não sei. Eu não sei. Então, a pergunta agora é... O que nós fazemos? Ah! Muito simples. Eles precisam de ser preparados para a polícia e investigação. Porque eles vão sair daqui. Sim. Eu não sei. Eu vou levar para a polícia amanhã. Ok, mamãe. Eu vou começar com você. Não, mamãe. Eu vou começar com você. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou levar para a polícia amanhã. Eu vou levar para a polícia amanhã. Então, mamãe? Ah, mamãe? Você quer dizer que eles vão descobrir o que realmente matou ela? Sim! 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 Palha, mamãe? Eu vou levar para a polícia amanhã. Olá! Claro! ... 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 People are really wicked. Very wicked human beings. How is your family in the village? They are fine. Even before Maggie, if I don't join them for village, they suffer. So they suffer by now. How? They don't say they'll sack me one day. Maggie won't help me beg. They'll come and accept me back. If not, Maggie is in a nice place. If you would pay me, see that girl just spying like that. She's terrible, Maggie. I'm prepared to stay. I'm still in shock. Mama, and so she just died. Hi. Madam, welcome. Adolphus, how are you? Fine. Madam, this is slightly what you carry in on my own. Of course not. This ice cream, I bought it for Maggie. It's her favorite. But don't worry, I'll get something else for you later. I'm sorry, Madam. Buy ice cream for my wife. I said to her, she's done better. She will tell me, say next time, on my own. Hey! I go, oh, Allah. One day, Madam will come out, come back, carry ice cream. I set this ice cream on my own. She said no. Say that Maggie, get her. Maybe Maggie will lick the ice cream finish. She will get her vomit blood. Are you sure of what you just said? Mama, I'm very sure. If you don't see Maggie like ice cream. If you want to get Maggie like ice cream. Not through ice cream, they use guitar. Maggie like ice cream. Her debts pay me. Go. He pay me. Ah. Thank you, sir. Okay. Put it back inside the car. That's all for the case. It's okay. I do not agree. Oh, Meu. I have to stop now. I'll wait to see. I have to stop now. I have to stop now. I have all right. I have to stop now. My name is Joshi nh. Yes, I have to stop now. I have to stop now. Amém. Amém. Fácil. Tchau. Meia. Fácil. Fácil. Como? Sim Eu vou ficar com uma mulher 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 Você é uma mulher Ruby, minha mulher, não é? Sim Eu vou ficar com uma mulher Você é uma mulher? Sim Então o que você está fazendo? Eu vou ficar com uma mulher Eu vou ficar com você Ei, quem está aqui? Quem está aqui? Ok Eu vou ficar com você, baby Eu não entendi Eu quero que você conheça Eu quero que você conheça Eu quero que Eu quero que Eu vou ficar com uma mulher Eu vou ficar com uma mulher Eu vou ficar com uma mulher Quando eu gostei Eu vou ficar com uma mulher E agora Então, eu vou ficar com uma mulher Bom, bom, bom Gizem! O que é a sua mulher? Delia Delia Yes, baby. E você está procurando quem a dar você? Right? Você quer dar mim? Ah? Não é isso? Ah? Você percebe que eu sou o seu marido melhor? Claro, eu sei. E é por isso que eu estou a dar o que ela não pode dar para você. Ei, 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 ei! Eu vou te dar o seu marido agora. Se você não, você vai dar o seu marido. Come on. Eu sou uma estúpida. Eu já tinha o meu olho em você. Eu sou eu, eu quero você também. Não, Delia, você não tem que ir. Não, 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 não. Deleu meu casa agora. Ok, pode, 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 pode. Você não pode fazer isso com você. Você está escraindo? Sim! Você está escraindo meu casa. Deleu meu casa agora. Você está procurando quem a dar. Deleu meu casa agora. Você está procurando você. Você está escraindo. Você está evidente. Pratas lies. Zói, vamos lá. Bem, tchame ter isso aí. Tenho algo diferente. Ok. Ok, talvez eu��概 a você. Estes escritos. Oh, de chance? Em extreita do seu lugar. Em extreita o o biz�o. Em extreita do seu lugar. Não spune a dizem, eu não quero você! Em extreita do seu lugar? Não você quer isso. Em extreita do seu lugar. Não treinem oложitoraal. же, eu vou sair. Vou sair de minha casa agora. Deleu meu casa! Fiquei! Fiquei! Idiot! Get out, my friend! Você gostou de gostar? Fiquei, fiquei! Fiquei! Você vai gostar de gostar? Eu vou gostar de gostar? A daughter de Jezebel A gente procurou quem a gente vai derrubar A gente vai imaginar Você vai ver o nonsense Se você derrubar sua frente Você vai ficar em sua gravação O que você está fazendo aqui? Agnes, por favor, calma! Eu sei que você está em sua gravação Eu sei que você está em sua gravação Eu sei que você está em sua gravação Mas, por favor, Eu sei que você está em sua gravação 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 Você está em sua gravação Eu sei que 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 você está em sua gravação Você está em sua gravação Eu gostaria de dizer que todos os envolvidos estão envolvidos em este artemão, você gostaria de ver o livro. Obrigado muito, Lucia. Você é muito bem. Eu aprecio. Mas, eu não deveria dizer isso, considerando a minha profissão, mas para o fato de que você era a pessoa que levou o livro, eu decidi que você conheça isso. Eu aprecio. Deus te abençoe. Eu vou estar em meu caminho agora. É tudo bem. Obrigado. Obrigado. Ei! Eu te abençoe. Então... Lá para você poder falar isso. Vamos lá de novo. Oh my goodness, adem相oria. Sim, bru. Eu estou mostrando para trás. Senhor. Eu não acho que estou indo para o Arad. Arad, o Arad is office é diferente de sua casa. Oh, ok. Então, por que você pode ter uma copa e continuar com o movimento? Eu não me importo, você pode ir para o Arad. Você não pode ir para o Arad. Você não pode ir para o Arad. Você não tem que me importar, você não tem que me importar. Você não tem que me importar, você não tem que me importar. Eu não tenho que ir para o Arad. Vamos, eu vou para o Arad. É ok, é ok. Então, eu vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau Stop, stop! PLEASE DON'T! PLEASE STOP! No! No! I didn't mean it! Don't be a man! You cannot excuse! STOP! Ooooo! Stop, please! Stop! Nonononono! Nonono! No! 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 Please! No! No! I don't mean it! PLEASE! 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 Oh my god! PLEASE! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh my god Oi, babe, I'm off to work Hi How are you? I'm fine, thank you I never knew you were still inside I thought you were going to work No, no, I'm actually going out now He had some meals to send before going to work Oh, really? That's what led him Oh, okay, I see Babe, I'll see you when I'm back, okay? Hey, baby Be good Yeah, you too All right Okay, so my darling I should be on my way Ah, so soon Ah, yeah, so soon You know what? I have a date with my boyfriend Yes, so you can say that again So I need to start going So I can, you know, get ready for him I need to look all sexy You know what I'm saying? Okay, um You want me to drop you off? No, 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 no Don't bother your pretty self Just, you know what? Sit your pretty self down I will go see him And then when I am done I'll come and see you, okay? No problem Don't miss me too much Take care of yourself, okay? You too, my darling Take care Bye 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 Oh, my God Love my girl Love the sweet boy How are you? I'm fine um as other one drive pass he dropped this paper i said we can give is your brain still working because if he dropped this paper it simply means that it's a trash so why do you have to pick it up madame there is one between he squeeze him thrash him and he mistakenly dropped for a hand this one i drop it drop maybe trash i know trash i go school and no trash so i said it i'm gonna make you do that you go like read the maybe you know the contents now i should read read now adolphus what i'm reading now you go like the content ah what is what is this let me give you what your wife has not been able to give you on bed meet me at blossom hotel if you want to have a taste call this number zero zero six nine three zero this is the next number now this is my friend's number what is going on what is really going on i don't know madame a hotel hotel what is going on what is going on how are you i'm fine thank you i never knew you were still inside i thought you were going to walk hey oh my god i have been blinded by friendship i never noticed that my friend is after my husband she wants to snatch my husband from me hey friend delia delia but why delia why now delia but why i have been a good friend to you why my husband why my husband madame there is this saying eh where can we talk you see you see your friends keep their clothes your enemy your enemy you are getting closer if you say that you just when they call delia like your friend if you say she's your good friend she's not going to betray you do you know that then i saw you she came away with you know delia whether she won't come to do this or that i saw a bundle and threw her from this compound what yes and this house this house she's not going to betray you hey what do you want me to do delia what do you want me to do i will handle this how does it feel to live the way you do you hurt the world around you how many times have i wanted to stop wearing this slinky things in my house how many times what do you want me to do mom i'm not comfortable working like this maybe when i say it into shreds maybe when i say it into shreds the whole world we stand the kidneys i want them to see what is wrong with you anyway henceforth they will start doing the work of the maid and chef in this house and i understood day in day out they are looking no job so if you think that it's too tedious for you to handle that that is the gate get out go back to the street where you belong am i understood am i understood thank you i'll go and change it to your leaf and prepare me scrambled egg and young sauce at once you can listen do i hear anything Eu vou pedir que eu comecei e comecei e comecei. Eu vou pedir que você fique com o seu trabalho. É ok, só que você fique fazendo. Ok? Eu vou personalmente Hire uma outra coca, uma outra ajuda que possa relieve você do seu trabalho. Eu vou só fazer isso por você. Ok, você pode ter muito tempo. Eu sei, eu sei. Não se preocupe, eu vou fazer outra pessoa para ajudar você a fazer essas coisas. Ok? Eu não sei que você pode comer tão bem. E o aroma da sua comida é muito, muito, muito incitável. Hum? Me sequência. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É tudo bem. Gol! Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. A loto deals. Hãz. Hum, hum, hum. É legal. Don't you dare let that lying nip touch my espacing glass, drop it! Excuse you? You are quite excused? You lying, backstabbing, skimming, sliming sluts! Oh please! How dare you try to skim your way into the arms of my man? With all the men out there You want to try my own man Girl I will swallow you And I will not even feel it And God gave you the justification To call me names Are you any different I am asking you Are you any different from me And his mind is subtle But you A married woman Still having an affair Outside her marriage Sleeping with her driver Oh you were surprised I said that Get out of my house Before I lose it Of course I am leaving But not Get out of my house I am going to leave your house But that is when I am done telling your husband About How you are busy knocking Your driver And yes And also How you killed your chef Maggie Wonderful Lilia If you do not Take your useless overused self Out of my house I am going to make you regret Evening Oh do not try You ain't going to do no shit Adolf Simon Adolf Listen I am going to so deal with you But I am sure I am so going to find your house About everything you do Don't do this Martin My god Out of my house At once You want you You want you You want me to do it You want me to do it Don't get any clothes To me I am going to do it Adolf I am not doing it Leave that out of my house Don't What is wrong with you I am going to do it I will deal with you Leave me Elwood 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 Let me Elwood Leave me Mama take out of my house I will deal with you Get me out of my house Let me Leave me Mama I want you Elwood Elwood Leave me I am not doing it I will do it I will do it I will do it Listen to me If I see you here again I will end your insistence Leave me alone Leave me Leave me Leave me Let me go You two I am on go with you You slug You are not even a slug I am coming back for you Leave me alone Leave me It's just I will tell you Leave me Leave me Leave me Let me I am going to go Não! 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 Ei! Isso é um dos carros em uma! Como é que vai? Não é nem um carros. Um dos carros em uma carros! Slut! Rúbis! Não! Jesus! Isso é um dos carros em uma! Um dos carros em uma carros! Ok! Você pode usar esse shampoo. Digestem todo o que está aqui hoje! Não! Não! A normal! Não! 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 Precious! Precious! Não está me ficando! Precious! Eu não vou dar meu rosto. Eu peguei o meu rosto. Eu deixei o meu rosto na minha frente. Agora eu posso encontrar. Onde está? Não. 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 Agana. Você é meu rosto de texto. O que você está aqui? Agana. Agana. Você é meu rosto. o que é isso? o que é isso? onde ela conseguiu comprar essas coisas? PRECIOUS! 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 MA MA PRECIOUS! O que está acontecendo? MA O que está fazendo com a minha roupa? O que está fazendo com a minha roupa? Eu posso explicar! Eu posso explicar! O que? O que? O que? Você conseguiu comprar outras coisas? O meu salário! 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 I am salário! O meu salário! o meu salário! Ele me enceinte! Não há coragem, não há coragem. Take this trash out of my house. Não me toucha. Trust me. Go out there. Go and do the work you know how to do best. Get out! Take this trash out of my house. I will slap if you touch me. Take it out of my house. Beg me? Take out of my house. Is that for me? Hello, hello. Respect yourself. I'm talking about you. Respect yourself. I don't want to robhandle you. I am very... Adolfos, what are you waiting for? Move. Before I move you. Vanish. Out, out, out. Move it. I don't want to stress myself. I can't even... Hey, no! I don't want to stress myself. I can't even... Adolfos. Adolfos! I'm begging you now, man. Mom, please, I'm begging you now. It's coming out of my house. Come on. Out. Rubbish. Faster, I'll do your books so that I'll get out of my house. You're not going out of nonsense. I want to do the prostitution. Go out there and do it. Not in my house. Ah, gosh. Ah. 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 No. You're dead. She is dead. She is dead! A ghost. I am a ghost. A ghost. So you thought. This is Maggie, Flesh and Blood. So, death. 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 Oh! The red dress, I'm just going to... It's something else. For real. Black. Go. The black is superb. No. Red is the... Red is the fab. I'm telling you, the gospel truth. The fitting of that black dress. The red is the red second. Are you serious? I'm telling you the same thing. I'm telling you. I'm telling you the slump. I'm telling you the slump. The other one I just saw. I'm... Maggie. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh. What do they go through for you? Maggie or Maggie. Oh, no? Ah. Oh. O que é isso? 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 Amém. Amém. I sneaked to the kitchen and used the red mist spice. You know, I had to turn it into the water and drink it. That helps me to pretend like I'm vomiting blood. Hey! My stomach! My belly, my belly, madame! 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 Help me, help me, help me! What is it? I don't want to die, I don't want to die! What is it? What is the problem? First of all, you will not die. You will not die. There is fire. Fire. Fire? Where? For my belly. Where is that your chest? Fire. Fire. Fire is dead. Fire, no, no! Don't tell me! Call the doctor. Maggie. Call the doctor! Maggie. 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 Oh . Oh . Maggie. 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 Go doctor. Go doctor. You can cut from the guatts. E cut short my job Do you know how hard I had to hustle To marry a wealthy man Like Richard Do you know I'm going to end my happiness By the time you get down to season I don't want to go there I don't want to go there Let me see Let me see Now you will tell my husband What is an affair It's Michael My driver Let me see I see nothing I don't want to talk anything I don't want to talk I beg, I beg I beg this No, 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 no When I beg I beg Ruby Ruby. Ruby, you are a jespelle. So you planned killing her? Why? The devil. Well, the answer to that question would be given, but for now, I got lucky. I got lucky because you had to call my husband. The one you referred to as Dr. Kisley. Hey, wait. You, the doctor, is your husband, married for five years with three beautiful kids. My husband knew that if I stay any longer in that house, you would stop at nothing until you kill me. At least to satisfy your little stupid art. So we came up with a plan. So what do you suggest we do? I advise you lay low for now. Yes. I can't do that. I am not done with my assignment. Look, that was actually the primary reason I went to that house, right? That is the lie you have been telling yourself. Look, I'm quite sure you've gotten every necessary information needed of the family. All I see you do now is catching fun with the family secret. And I advise you wait now. Now, please. Ain't as much as I hate to admit it. But it's true. No. I was actually beginning to catch cruise with the whole drama in the house. And that drama has begun to turn into chaos. And your life is in the midst of it. Please, honey. I advise you quit already. Please. Huh? I don't want to lose you. Please. Just only take quits already. Please, honey. Huh? Please, oh. Come on. Monetary spirit. Me. 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 I give you. Monetary spirit. So you were sent to my home to investigate my family. From who? Who sent you? It's all started when I came visiting. Yes. When you can go to marriage? Oh, so happy I'm married now. Finally, I am married. And I married the woman of my heart. My heart beats. It's a woman I asked you not to marry. I don't understand. I told you not to marry that girl. But you went against my will and got married to her. Mom, I don't understand. Why do you hate my wife? Why this hatred? What has she done? I can see through her papers. I'm not a little paper. But I know that she won't make a decision. Mom, 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 see, listen. Mom. If you are going to start like this and if you don't want to stop, mom, I will have no option that I ask you to leave my house. Huh? Yes. You asked me to leave your house? Richard, you asked me to leave your house because of a woman? Hey! Eh, Uchimo. Richard, no problem. I will leave your house never to come back again. I will leave your house, Richard. Because of a woman, Richard. And you're asking your mother to leave your house. No problem, I will leave. I will leave never to come back again. Richard, no problem. Mom, I'm not a... I'm asking you to your mother to leave your house because of a woman. Hey! Hey! Richard, no problem, I have no problem. I have not even asked you to leave. I just said, I would ask you to leave. I did not even say, Mama, leave my house. I said, I will ask you to leave and you're doing this one. I am very angry with you. I will swear not to have anything to do with you again. But I say, mother, it's not good for a mother to be angry with her own child for so long. Besides, I was scared of leaving you unprotected. and as a mother, I got to protect my chicks. I don't trust your wife. so I hired a private investigator. Irene. Irene is my real name. Chigo. Maggie. I'm sorry. Irene. So you were a private investigator hiding under the disguise of a chef. I don't know. the primary focus was on Ruby, your wife. But you fell into the very thing your wife is guilty of. I, I don't understand. Your wife here have been sleeping with your driver, Michael. What? Are you trying to cast a stone? Is that what you're trying to do? Because you are as guilty as what she is guilty of. Mr. Richard, you were sleeping with precious your name. Hey! Easy. Weeley, weeley. Oh! Richie. Richie what? And I'm here! Thinking I was the worst person in this world. Ah! How do I get? Hey, shut up. Just shut up. You're not even remorseful of what you did. No wonder. Hey, you are precious. Hey! Ah! Oh, Ruby, you fuck up. Why not? Why not corner the door? Why not? Hey! You're not even remorseful of what you did. I am not proud of my thing, but that does not make it right. Hey! You! Yes, yes, this is not a priority, but I found myself in the hands of another woman because you're not giving me attention. You are not just giving me any attention at all. All you care for is what to do, material things, where to go to, how to take care of yourself. What's acquire? to my greatest surprise, not even knowing that you're having an affair. Marital and sexual affair. Not even knowing that you're having a sexual affair with my own driver. Chai! Ruby! Oh, my God! Oh, my God! My darling. My darling husband. It was the handwork of the devil. Yes, it was the devil. You know, I came from a very poor family. Very, very poor family. We could barely feed. When I got married to you, I tested wealth. I tested wealth so much that I got carried away. I got carried away. I don't know what I was doing. But I'm sorry. I promise it will not happen again. My darling, please. Please. I'm at fault. Forgive me. You abandoned your family. Ruby, you abandoned your family because we are wasting my son's money. How could you? If my son doesn't send money to them, they hardly feed. How wicked can you be? Well, my job here is done. We're all sinners and if God should judge us by our mistakes, I don't think any of us is worthy of this life. at the same time, we all have to bear the consequences of our sins and hope that it won't take long. of our sins. Thank you so much. I will send your balance before today ends. Very important. And yeah, shall we? Yeah, we'll do. Mother, I wish you more peace than you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. House girl where they give all their mother sleepless night she gets their secret one by one one step ahead Hey! You really have to visit your father's house. Yes. Okay, I know you. You just have to go to your father's house till you make up your mind to be a good wife. Hey! A good mother to your daughter. A good daughter-in-law to my mother till I decide on what to do. Okay? You have to go by yourself. Else, I will bond to you back to your father's house. Okay? It was the devil. Yeah. Yes. The devil? Mama, 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 Mama. Mama's carrying the way. I know, I know. I'm offended. I know, I know, I know. How many of you did all of us the same thing? Please, please. Mama, Mama. I know. I know. Mama, please. Mama, please. Okay, we did the same thing. Mama, Mama. No, I'm always saying this. Mama, Mama. Ruby. Mama, Mama. Okay. Okay. I am a good friend. Okay. Okay. No, who is marrying who? No, who is marrying who? Then, we conclude on how we're gonna do it. Okay. 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 Ruby, Ruby. May me. Okay. 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 Não, 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 Ruby, meu driver, meu driver, ele foi derrubado. Ah! Você não disse o driver, mas ele é o opo real. Damn! O opo real. Ai! Ele foi estranho. Ela se lembra seu secret, um por um por um. O que? O que? Então não só você, mesmo sua esposa, Ruby, o que um mundo louco. Então o que você vai fazer? Você quer ir a dirigir? Ah, não, 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 não. Você é realmente seguro que isso é certo? Não, 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 não. Você é certeza? Não, não, não. Isso não é o certo jeito de fazer. Porque você foi derrubado na ação também. Sim, claro. Se ela me desculpe, você pode resolver tudo e levar ela. Essa é a minha opinião para você. Ok, é tudo bem. Ok, é tudo bem. Ok, eu não vou falar. 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 Após é. o que é que essa mulher que está usando a minha vida não me deu logo para a minha vida no meu filho, eu não tenho nada agora ela faz tudo isso então ela não quer dizer nada e a mulher que está falando a mulher que está falando a mulher que está falando é ninguém não é ninguém não é ninguém Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Senhor, o que é isso? O Senhor, o que é isso? O Senhor do Pai Pai... O Senhor do Pai... O Senhor do Pai... O que é isso? Eu não entendo. Por que você entende? A única coisa que você entende é como criar pessoas que são suas famílias. Você acha que você não conhece em esta cidade? Eh? Ei! Você é um desgraçado. Você é um desgraçado. Você é um desgraçado. Você vai para a cidade para desgraçar você. Eu estou controlando a você. Eu estou controlando a você. Não provoque você. Não provoque você. Ok, não é? Eu não vou te dizer. Você está me perguntando o que você fez. Você não me perguntou o que você fez. Você não me perguntou o que você fez. Você sabe como eu disse a Doris. Você ajudou a ir para a sua filha para você. Você foi lá e estava dormindo com o bebê. Você estava me perguntando o que você fez. Você está me perguntando o que você fez. Você fez tudo. Agora eles me perguntaram. Ok? Eu acho que os jogadores não sabem. Nós todos sabem. Nós todos sabem. Eu não me explicaram a minha filha. Porém. Você está me perguntando. Eu vou te dizer. Eu estou me perguntando. Eu estou te sentindo. E eu conseguindo amroso. Eu estou te sentindo com a minha filha. Eu estou me importando aqui. Então, eu estou te sentindo. Eu estou te sentindo. Eu estarei. O amor de Deus belongs to you. Você venceu bem empty-handed. Mas você é muito feliz que você é. Se você vê, você tem que ser uma garota de carácter. Não é o que você vai pra fazer. Empty vestes. O último que eu vou fazer é enviar você para o seu pai. Você está aqui, ok? Você está aqui, ok? Você está aqui. Bom e bem. Não, mas não é o meu. Você nunca vai ter em causa de esta casa. You will never know peace In this house Your mates went to the city Went there And became somebody for themselves Came back To fend for their parents You came back empty handed No problem No Welcome You will not know peace You will never know peace In this house Nonsense Nothing You see I think you see somebody But nothing if you fight her No problem You are back And I'm sorry Sorry for yourself Sorry I'm waiting I'm waiting Ah This is where you are I've been looking for you around the house Oh I'm sorry I stepped out to die Sadly I've been craving for it You are lime these days Eh Mama I've been craving for this lime Ever since I got back I don't understand you And this year on and over Recovery of fever Eh Ya I don't understand I don't understand that you sleep often these days Oh Give me a mercy Mama What does that have to do with the lime now Ha I'm only climatizing with the environment And The weather is also having an effect on me Don't worry I'll be fine Eh Eh Precious Mama 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 I'm going to get you I'm going to get you I'm going to get you What is it? Mama What do you mean? Let's go I'm going to get you I'm at you Mama Mama You know what I mean? Mama 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 The resort is big Mama The resort is big I'm pregnant You go and look for the power of your child Mama Mama What's my life Mama Mãe! Oh! Mãe! Não estou ansa, não estou ansa! Mãe! Estã mãe! Que você está ansa, sua? Sua mãe! Que você estava ansas doi... Vai de lá! Você vai... Não servei para a pessoa! Neste caso! Que você está ansa! Tuve você! Nos anos atrás, certamente! Você é normal que veio aí! Não é que você saiba! Vem logo, estava foco! Emhala 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 Enhala Michael 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 Michael! Michael! O que você está fazendo aqui? Eu quero te dizer que... ... eu estou casada. Que tipo de... ...síc joke é isso? Eu não estou surpreso. Você sabe o que você está dizendo que você está se casada? Eu não estou surpreso. Você sabe o que você está costando? Quem é isso? Por que uma justificação do você tem que me fazer essa questão? Calma. Não se preocupe. Nós temos muito tempo para discutir esse argumento. ... ... ... De hoje, eu vou estar com você em casa. Então, você vai cuidar de mim e a criança. Eu vou cuidar de mim e a criança. Olha aí. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu não tenho um mestre degrado, mas eu tenho um ssce. Eh? Ssce. Nossense. É não para ele que nós vamos, ou para nós, mas para o que nós vamos, que nós vamos. Oh, meu amor. Então, você sabe como a palavra de Deus? Ah! O que eu não posso fazer, não existe. Ah! Desde que eu me mudou a essa casa com você, olha isso. Eu estou com a comida de uma olhada. Orangie, is this how you want to take care of me and the baby? Eh? Poor, poor man. I wasn't the one that told you to come and live here. I wasn't the one that forced you to sew your stupid seal inside of me. Poor bish. Can't you remember what you need? It's okay. I have a very hectic day. I need to go inside and rest. Is that not what a poor man does? Go inside and rest. Oya no? Go inside and rest. What's the meaning of this? Precious, why are you putting on my shirt? Is it a kind to put on my husband's shirt? So you don't see any other shirt you will wear? There's no other shirt in the house for you to put on. Is this my expensive shirt that I used to go for job hunting? Is this how poorly you're trained? Eh eh. But if you try it, someone wants me to sort me. Because of this nonsense shirt. Job hunting, job hunting. What have you gotten? My dear newsflash, if you like job hunt from Nazi next year, 10 years to come. I don't want to tell anything, you are made to be poor now. So stop yelling at me because of your cheap shirt. I'm even talking, you're even raising your voice on me. Oh my dear. You're raising your voice. What would you do? Pull off my shirt. As I said you pull off my shirt, you're laughing at me. Pull off my shirt now. No, no, no. Pull off my shirt. Come on, leave it alone. Leave it alone. Pull off my shirt. I want to watch what kind of nonsense is this down. Michael, I know that the deed has been done. And what I have come for is to know the way forward. Wishes. Let him marry to my daughter. God forbid. God forbid. If you God forbid, I am. God forbid, Mama. I will not marry this kind of a person. He has not been able to offend for himself. Of course, he is more than my unborn child. Shut up. Shut up. What is your problem? We will not blame both of you. You have spent so many years in the city that you don't know the customs and traditions of our people. Now, our tradition and customs says that when a woman gives birth without marrying the man that got her pregnant, that she's like candle in the wind. And the man also will suffer unimaginably till his last breath. And the man responsible for her pregnancy died like that. And the man who killed himself, both of you should do the deed for. Michael, I will be waiting to hear from you and your kinsmen about the marriage rights and the dates. And to fix their dates. And also ask them if what I have told you today is true or false. I will not suffer. I will not suffer. Are you not suffering already? I will not suffer. I will not suffer. I blame you. You're going to torture me. recognize? Rabish? Marry me. Of course, won't have to worry about that issue. Leave are you. Precious. You're why? Come. um com esse go out there E nos mostraram o homem que você tende a gastar o resto da sua vida com o homem. O homem que seria o seu marido. O homem que você tem que ter perdido seu coração. Don't waste the time of the gods. Go around and do what you are doing. Hello. 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 Home. 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 Ah, ok. Oh, ok. Beb, Rumpo. Beb. Ok, mas. Yes. Rumpo-dumpo. Um. 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 é ameaçada. Nós vemos que você tem problemas, filhos, filhos e filhos. E nós temos as coisas que você tem que traitar seus filhos. É bem com você. É bem com você. Vamos lá. Está brincadeira. MMMM das переж� acabou de vir. M Musico! M Música 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 Olá engineers Música Você pode me trazer para essa casa de casa para me matar, esse garoto? Eu estou com certeza de que antes de ontem e agora. Eu não tenho medo de me matar, eu estou comendo. Você sabe que eu estou comendo. Ah, come, dê-me um minuto. Eu vou te dar um minuto. O que é isso? Não, não, não. Pode ser, não pode ser. Não, não, não. O que ela? A CIDADE NO BODY DOES MENSAI HI! Michael Where did you get this food from? I thought you said there is no food or food stores in this house? I hide some ingredients so I can always cook at night. MICHAEL! So you now hide food in this house? e interrompendo a você, quando você sabe que você tem um prédio natural em esta casa. Michael, você é um buraco. Você é um buraco e um buraco com esse homem. O que você forbe? Precioso, você sabe que não podemos continuar vivendo assim. Eu estou querendo dizer você algo. Eu espero que você possa tomar isso com certeza. E, Michael, eu quero te contar um segredo. E eu espero que você tenha um bom tempo. Um bom tempo. Não, 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 não. O que é isso? Meu rostefeu... Meu rostefeu é... Um fôlego before meu derrubo. O que é isso? Richard... Você é o seu precioso pregnant. O que? O que? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Sim, Precious. Que você teve um filho... Que você teve um filho... É aqui. Caleia que ela está pregnant... Com sua filha... E você me pergunta... E você me pergunta... Se eu acredito... Ou não. Eu não sei o que acredito... Eu não sei o que acredito... Porque eu não sei o que acredito... E eu vou mandar ela... Out of this house... This minute... This night? Out of this house... Of course it is nice... Oh... She never thought of that... Before coming to spoil a marriage... Huh? Oh... It was me, Comeca... You know, as mortis... You don't agree... That... That... You are responsible for a child... That... You will never forgive yourself... Never forgive yourself... Mas... Maybe she just didn't run up the guest room for the night, so no money, she should leave. What is the meaning of this nonsense? Hey, I thought it was you. What is wrong with you? Hey, hey. What are you doing in my room? Huh? What are you doing in my room? Point of correction, what am I doing here with our own bone child? Right. Oh, you want to leave me in your room when it's cold, Abby? Well, your son said he wants cuddle, so I'm here to get cuddle. If you don't get out from this room now, you're going to do something that you live to regret. Get out. So you want to send me out because of this thing? Because of this worthless thing that can give you a child? Eh? I'm going to sleep in this room and nothing will happen. In fact, she will go to the guest room and that's where she'll be sleeping. You walked into my matrimonia bed and you're asking me to leave. This is matrimonia bed. you bring in your driver. Let this room now. Come on, stay. Get out of this room now. How are you going to leave? I'll go! I'll go! What? Hey Mc! Can you go? Can you go? I'm not dead, I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Não, não. Lá, Lúcia, Lúcia, Lúcia. Lúcia, 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 Lúcia. Lúcia, Lúcia. Open a porta. Open a porta. Open a porta. Sabe. Sabe. Dê. Please, disregard whatever she must have said here. Ok? Go ahead and sleep. Animal. Ay... Baby... Come on, stop crying. Stop this! She reminded me that... I have not been able to bear children for my husband. No, you are misunderstanding the whole thing. She said that you have not got children yet. Not that you can never bear children. Of course you bear children for me. Lots of children. Okay, lots of them. So stop crying. You are even lucky that my mother is not that type of mother that is hell bent on having grandchildren. Not that she doesn't want it anyway, but she is not that desperate. Okay? Come on, stop crying. It's not supposed to make me feel better. How come Precious? Will you have an extramarital affair conceived before me, your wife? How is that even possible? Because you have been so busy with my driver, Michael. You are so busy with him. Hey, come on. I was just joking, okay? I was just joking. Everybody shouldn't allow what Precious said get into you. Even if she's still your maid. I want her to leave this house. Just think I love this house. Her presence is shocking. It's shocking. She will leave. She will leave. Come on, stop crying. Stop crying now. No. Precious. Precious. Give her a little. Precious. You'll stay in this house. That is hard. You just have to leave this house this minute. Live to work. Live to work. This is the house of my own child. So I stay. I am not a father. You are. God forbid. Because I'm not a father of that thing you're carrying there. Did I remind you the custom and tradition of our land that states any woman who gets pregnant without getting married to the man who got her pregnant will die. And the man who got her pregnant will die too. So, you have to marry me. How do I prove it that it's my child? You are the father of my child. You are the father of my child. Then we will go for DNA. So that your fake doctor will give me fake results. So, I am smarter than that. Richard, open your eyes. Can't you see? I am not just giving you a son. An heir. Something any man would want. Something your wife can't give to you. You see, I loved you. I loved you so much and I still do. Okay, I was just acting up. So my wife wouldn't code what was going on. Yes. But, as it stands now, I do not care about anything. All I care about now is my newborn child. Exactly. I have been waiting for you to say that. And this calls for celebration. Yes, it does. Let me get wine so we will celebrate. No. Better say you come join me here. Or you feed me. Feed your baby. Exactly. Precious. Now to be your wife. Pray, pray. Do you agree or not? Okay. Come on, let me feed you. You may not taste different now that you are feeding me. Really? Wow. Let me try. Hmm. What do you think? Hmm. What do you think? O que é isso? 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 A ver que... Richard... Por que você está fazendo isso? Richard... O que você está fazendo? Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Ahem... Você está falando que Tricia está pregando para mim? A coisa que... Se não é tão fácil... Por que você está pregando? Por que você está pregando? Ah... Qual é o amor que você me prometeu? ludas! Qual é o amor que amamos? Todos os nomes que nós formavamos juntos Vamos lá... sie collapseos... Conheci... Como vamos nos arro탕으로... Téo a ver ainho? Revir a ver... E agora... You want to use this name to knock me, to rub shame on my face. How is the night to follow? The madame is not the maid. Why do you know the mother madame of this house? A piece of advice. Go in there. Get the maid's wear. Wear it. If it suits you, maybe I can consider you working in my house as a maid. Wow. You know, Abuke is a good mother. Thank you, Abuke. You're such a wonderful person. Good-hearted person. A beauty in the heart. Maybe there is a good mother. She's very considerate. She's considering you to stay. If it was you, now you'd just throw her out without missing. I should. I should. You know, it's not my fault. But how is it my fault? How is it my fault where I can't go see? Am I God that keeps you dry? Am I? Why? Why are you mocking me? Am I? Why are you doing this to me? It could go so hard. Am I? 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 É funcionar! É funcionar! É tudo bem, é tudo bem! Vamos lá e pegar a bag e a garganta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá comigo. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! O que você não é? Não é? Não é? Não é bom o sexo. Ei! Para a sua mente agora, você é a madame da casa. Hm? Para a sua mente, a sua cabeça dançando, agora você sabe. Agora você sabe. Eu não sei. Ativista Cereão Se découvriria das famintas, lá na frente e a minha doença. Garma. Eu quero te, Vicente, Eu quero te confessar. Eu quero te confessar o que eu fiz. Desculpa, dê-me uma kência. Descente myia por favor. E aí, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Michael é responsável por minha infância. Hein? Michael. Hein? 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 Eu fui forçado a marri Michael. He has nothing. Even to feed is a problem. Yeah, we're actually a weekend. Hmm? So, he came up with a plan that I pin the pregnancy on Richard. Hey! To collect money from him and hello. Oh, my God. So, you're not confessing because the DNA test says that I'm not responsible. You, I'm apologizing for all the wrongs that I've done. And I promise, I will leave. I have an Alphonsus. Push out of this place now. Please, just listen to me, please. Just listen to me, please. Okay. Go on, go on. I just need your forgiveness. And I will leave and never return. And I know the good God that gave me this child will give you your school, please. Amen. You're welcome, Desi. Good night. Bye. Come on, Lesko. Hey! Michael! Eu estou me descer. Eu estou me descer. Eu vou. Como eles ainda não perderam a sua car? Como eles descobriram? Eu estou me descer. Eu estou me descer com a comida porque é a única coisa que faz a sua vida deixar seu corpo. Enfim Michael. Enfim. Você está dizendo muito e me hausando. Está me matando Michael. O meu mundo vai te matar. Porque você é tão bom para mim. Como você pode nos perder essa oportunidade? Como você pode nos perder essa oportunidade? Você quer que eu tenha medo de você? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Como você pode me deixar? Eu não estou me descer. Eu não estou me descer. Eu prometo. Eu prometo que eu vou viver uma boa vida. Michael. Eu prometo que eu vou viver uma boa vida. Eu prometo que tudo eu estou me descer. Eu prometo que tudo eu estou tecido. Eu prometo que tudo eu estou me descer. Ele não vai ter medo de você. Ele não vai ter medo de você. Porque você tem uma boa vida. Você tem uma boa vida. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer em seu2017. Você vai morrer. Você vai morrer. A legalidade. A legalidade. Você está me descer. Você vai morrer. Eu prometo que você estivesse morrer. Eu prometo que você está me descer. Michael! Ah, não pode ter nada. Ei. Meu Deus, eu vou me dar. Meu Deus, eu vou te dar. Ei! Ei, meu Deus. Eu vou me dar. Ei. Ei, Michael. Michael, eu quero ter nada. Eu não sei. Eu não vou te dar nada. Ei, eu quero te dar-lhe. Eu quero te dar-lhe. Ei, eu quero te dar-lhe. Mãe, Mãe! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu amor, eu posso dizer. Eu posso dizer. O que está acontecendo? Não me lembro. Lembre-se que eu disse que eu estava me sentindo alguma forma. Você sabe? Sim. Eu fui para o médico. Ele fez algumas testes. Ele testou typhoid, maléria. Tudo isso foi negativo. Mas quando ele checked Pregnancy Ele foi positivo. Eu estou 2 meses 2 meses Pregnante! Você está escrevendo! Finalmente, Finalmente, Finalmente! Check! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Essa é a minha vida! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! A real father. A real father. Exactly. Ok. Thank you so, so much. What? Why is your mood like that? It's precious. Precious? I've been thinking about her. A lot. And she contributed. Her prayers. Contributed to God answering our prayer. I don't know. I just can't stop thinking about her. I believe she'll be fine. Regardless she's fine wherever she is. What is a lie you tell yourself, darling? Come over now. Remember everything she told us. What? We have to do something. We have to wish out to her. If not for her, for the child. A humble child. Are you sure about this decision? Exactly. I will never forgive myself. I will never forgive myself. Never. Please. It's okay. We will look out for her. It's okay. Meanwhile. It's a cause of celebration. You are the best. I'm going to pop the most expensive champagne. Ah! Cheers! I am right here waiting. Let me see. 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 What kind of wife are you? Eh? Where have you been for the past three days? Dare call me your wife? What does your husband do for me that you've done? Rather than to put that liability you call a child inside of my tummy? Where is your pregnancy? I flushed it. You murdered our child? Point of correction. My child. What have you done for me and the baby? I have been the one taking care of myself and that of that child. All you do is bring liabilities up and down. You're very wicked and heartless. Says the same man that has food away from his wife. I did that child in favor not to see your unfortunate faith. Don't you dare! Don't you dare lay your hands on me else! I will flush you the same way I flush her baby. Poor bitch. She from the water. You know what? This money is over! Oh, my darling. Do you want to know? I have booked a tricycle that will take me back to my father's house. Don't you think it's about time I started living a baby girl lifestyle? You don't fall asleep? Oma! 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 Ibram Maddo, you are heartless and wicked, how can you, I bought my own grandchild, what precious, why, I'm sorry mama I just wanted to be free, you are now free, up here, up here to go free, even death is freedom, up here, I'm sorry I didn't know, I swear I didn't know mama, mama I didn't know, 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 hey, mama, hey, what's going on, you see it, you see the story, hey, she went and reported her child, without telling me or her husband, if you're gonna, she came back with her, I'm here to be free, I was so 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 free, I didn't know what I was doing, I was scared of the tradition, I didn't know what I was doing, precious, actually we, we came to give you a check of 5 million naira, hey, so you can take care of your unborn child, and your husband, but from the look of things, it's obvious that the child we came to see, is that, what, God, come on Christ, that's what I need, okay, okay, how was I doing, oh no, I haven't been Ugh, hey, come on,omo I didn't know, babe, come on,omo I didn't know, baby, okay, here, right, here, I was inрав kadar, Tchau, 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 tchau. Eeey! Muito bom, muito bom. Muito bom! Muito bom, muito bom! né é é é é é é Ai gente, eu amo isso. Ai gente, ai gente! Oi! É isso aí! Gente tem eu passar! Eu quero ficar jouetando isso! Eu quero ficar! O que é isso? 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 O que é isso?